Pessoal, vamos falar do caso da juíza Ludmila Grilo, que está sendo investigada pelo CNJ por ter uma posição política que não é padrão no judiciário brasileiro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, a gente está fazendo o giro pela política no Rumble. Hoje a gente está falando sobre a situação do Ciro Gomes, que está cada vez mais se apanhando do Lula, mas que não diminui nas pesquisas. Estamos falando sobre o furo da Embaixada Brasileira, do Serviço Diplomático Brasileiro, lá na ONU. Olha só, uma sacanagem tremenda com o Bolsonaro que fizeram lá. E estamos falando também da tentativa da Globo de pacificar o país depois das eleições. Será que eles vão conseguir? Pois é, vamos falar sobre isso e várias outras notícias lá no giro pela política no Rumble. Não deixe de ver, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E deixa eu alertar vocês, vocês sabem, eu hoje estou indo para São Paulo, vou participar do Monarch Talks hoje logo à noite, e eu volto para o Rio de Janeiro amanhã cedinho. Só que talvez eu não chegue a tempo suficiente de fazer os primeiros vídeos do dia. Devem ter todos os vídeos normais hoje, amanhã já está tudo programado, mas talvez os vídeos tenham algum pequeno atraso por conta dessa demora minha, tá? Mas se tiver atraso está tudo tranquilo, é só porque realmente eu vou chegar em cima da hora e daí não vai ter tempo. Mas vai dar tudo certo, vai ter todos os vídeos do dia aqui como eu faço normalmente, né? Bem, então o que está acontecendo? A Ludmila Grillo, para quem não conhece, é uma juíza que se despontou na época da pandemia justamente por ter a opinião dela de que havia um excesso de podar liberdades no Brasil, o que é óbvio para todo mundo, um absurdo, aqueles lockdowns, aquelas invasões sobre o direito individual aqui no Brasil por conta de uma suposta ciência que ninguém nunca apresentou, o estudo que dizia que isso ajudava alguma coisa. Não tem lógica nenhuma isso, já se sabe agora que não ajudou em nada. E podou-se direito das pessoas trabalharem, enfim. Ela se tornou conhecida nessa época, ela é uma juíza lá em Minas Gerais. E também, lógico, como é normal nesses casos, aconteceu comigo também. Eu sempre fui um cara que critiquei muito o Bolsonaro, mas o apoio que eu dou a Bolsonaro hoje em dia decorre justamente do comportamento dele na pandemia. Ele acertou tudo na pandemia, não teve nada que ele tenha falado que não tenha se mostrado certo depois, ao contrário do que diz a propaganda oficial das mídias tradicionais. Mas, enfim, é por isso que eu voto no Bolsonaro hoje em dia. Mas, enfim, ela se destacou muito nesse ponto. E aí, o que aconteceu? Agora, o CNJ abriu uma investigação contra ela por ela ter feito um tweet com elogios ou com uma matéria do Terça Livre, sobre o Terça Livre. E daí, a propósito deles é que não, ela pode ter violado o princípio, deveres funcionais inerentes à magistratura. Um absurdo completo isso daqui, claramente uma perseguição a ela. A gente está vendo o que está havendo, essa grande perseguição. Há pouco tempo atrás, o CNJ falou que proibia juízes de fazerem posts contra as urnas eleitorais para não gerar desconfiança sobre as urnas, o que, mais uma vez, não deixa de ser uma censura. O cara pode ter a desconfiança dele, vocês sabem a minha opinião sobre as urnas, mas eu não acho que tenha esse problema todo que o pessoal fala aí de fraude e coisa e tal. Ao contrário, acho que elas estão muito melhores do que o sistema americano, por exemplo. Mas eu acho que é direito das pessoas criticarem. As pessoas têm que ter o direito de criticar o que quer que seja. Quem, se você está precisando calar vozes, é você que está errado. Tem alguma coisa errada contigo se você está precisando calar alguém, né? Mas, enfim, o CNJ proibiu que juízes fizessem posts contra as urnas. E aí usaram até essa decisão que aconteceu no início de setembro contra ela aqui, porque fala que, olha só, ela teria criticado com o propósito, entre outros, de externar juízes depreciativos sobre decisões proferidas por órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Então, peraí, a pessoa não pode mais criticar o Poder Judiciário, não pode mais criticar o STF, não pode criticar uma decisão dos juízes da alta corte, é isso? Não pode ter mais opinião sobre isso? Olha o nível de censura que a gente chegou aqui no Brasil, né? É uma situação realmente preocupante, gente. É preocupante mesmo, porque esse pessoal está desesperado. Eu estou dizendo, esse desespero todo da esquerda é justamente porque eles estão percebendo que estão perdendo a opinião pública. Esse é o motivo do desespero deles. Mas esse pessoal tem muito poder ainda na mão. Então, nesse desespero deles, eles podem acabar atingindo muita gente do bem, como é o caso da Ludmila Grillo, né? Então, realmente, é uma coisa preocupante. Eles chegaram a associar ela à questão das urnas também, que isso pode apresentar desrespeito à Ordem do Supremo e coisa e tal, porque ela teria falado sobre o blogueiro, sobre o político e coisa e tal. Que negócio é esse? Ela não pode falar do Terça Livre? Que coisa é essa? Onde é que tem essa regra que se a pessoa, o cara foi censurado numa decisão completamente legítima, completamente inconstitucional, e a gente não pode criticar isso no Supremo? Olha só que coisa. Aonde que está indo esse negócio, né? Ela própria lembra aqui do artigo 58 do Código Penal Soviético de 1926, que criminalizava amizade com inimigos do regime. Ou seja, se você for amigo de alguém que é inimigo do regime, você é um criminoso. É o nível de loucura que a gente está vivendo agora, né? Ela é amiga do Alain dos Santos, fez alguma postagem sobre ele, e agora ela está sendo punida por isso. Que negócio é esse? Não tem absolutamente nenhum crime tipificado ali para culpar ela. No entanto, essa é a visão, né? E a Ludmilla falou aqui que o agente público que determinou a investigação foi o Luiz Felipe Salomão, que é o cara do TSE que fez também a questão da desmonetização dos canais. E a gente falou também que é um absurdo essa decisão dele sobre a desmonetização dos canais, porque é uma punição que não está prevista em código nenhum, em cima de algo que não é crime, ou seja, as pessoas expressarem a opinião delas na rede social, não é crime, aliás, não existe nem criminalização de fake news hoje em dia. Então o cara inventou uma pena, inventou um crime e aplicou essa pena de uma forma totalmente aleatória, totalmente sem sentido. De novo, isso demonstra o desespero desse pessoal. Eles sabem que estão perdendo, estão desesperados, mas não deixa de ser um absurdo por conta disso. Isso é um absurdo completo, esse pessoal está pervertendo o ordenamento jurídico. Tudo isso por medo de perder o status quo, por medo de perder a situação, de ser criticado. As pessoas têm que aceitar críticas, é da natureza da democracia aceitar críticas. Enfim, o Dário Júnior também lembrou que na época da Lava Jato tinha muito juiz criticando o STF, um monte de gente criticando o STF, e naquela época não teve nada, não aconteceu nada. O que mostra que claramente é uma coisa direcionada. É a esquerda, é a elite política brasileira socialista querendo se defender. Felizmente, eles não vão conseguir nada. O nível de degradação da opinião pública com relação ao STF já é muito grande, e as pessoas estão percebendo a verdade. Inclusive, essas ações desesperadas tendem a mostrar mais claramente o problema. Agora, é lógico, vamos ganhar no final, não tenha dúvida. Mas não tem dúvida alguma que vai haver problemas no meio do caminho. Esse pessoal é poderoso, esse pessoal pode destruir a vida de muita gente. A gente vê o que aconteceu com o Alando Santos, por exemplo, e outras pessoas vão acabar sofrendo também nesse mesmo caminho. Mas, não tenha dúvida, a vitória vai chegar lá no final. Eles não têm como competir, eles não têm capacidade de manter esse poder deles por muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.